Olá meus amados, voltamos aqui com esse assunto, eu quis fazer um vídeo só para ele que é a extração e dentro desse assunto eu vou fazer alguns aprofundamentos, bacana? Então por exemplo, essa primeira extração que nós vamos fazer é a extração que é de líquido em líquido então essa primeira extração aqui é a extração líquido-líquido porque é dentro do assunto que nós estamos vendo agora, que é a separação de misturas homogêneas de líquido em líquido Então por exemplo, vamos supor que eu tenha um recipiente, vamos supor que eu tenha uma mistura e nessa mistura eu tenho o que a gente chama de água de bromo água de bromo, certo? E aí Sandrão, o que é uma água de bromo? É uma água que tem pequenas quantidades de bromo em solução, isso aqui é uma solução Certo? Aí o que a gente faz? A gente vai colocar aqui dentro, a gente vai colocar clorofórmio Clorofórmio, certo? Aí o clorofórmio vai ter uma tração pelo bromo, certo? Você vai colocar aqui no funil de decantação ou no funil de bromo, certo? E vai deixar em repouso, você vai ver que com o passar do tempo, em cima você vai ter a água e embaixo você vai ter o bromo e o clorofórmio O clorofórmio Bacana? Ou seja, o que é que você fez aqui? Na verdade é uma extração, é uma extração, esse líquido líquido, eu posso dizer que ele é nada mais nada menos que uma extração Extração por solvente ou partição Também chamado de ou partição Você tem aqui uma mistura de líquidos Olha só, você tem aqui uma mistura de líquidos Baseado em suas diferentes solubilidades Porque na verdade o clorofórmio, ele foi, o bromo na verdade, ele foi solúvel no clorofórmio, certo? E normalmente, se usa, né? Normalmente, água ou solvente orgânico, beleza? Esse tipo de extração, alguns exemplos importantes, anota aí, né? Alguns exemplos importantes, por exemplo Essa extração de solvente é utilizado no processo, no processamento nuclear Processamento nuclear Certo? Ele é também utilizado no processamento de minerais Beleza? Na produção de compostos orgânicos finos Compostos Orgânicos Finos O que são compostos orgânicos finos? São compostos orgânicos que têm um alto valor agregado Pequenas quantidades valem muito Beleza? Outro exemplo também, perfumes Certo? E outras aplicabilidades da indústria Já foi questão do Enem Esse assunto Certo, galera? Então você Não pode deixar De assistir essa aula Por exemplo Já caiu no Enem E você vai lembrar Vou fazer um esquemazinho aqui Por exemplo É... Eu vou desenhar o esquema Pra você entender, tá bom? Vou dar uma pausa no vídeo Pra você entender o esquema Olha aqui Você sabe que a nossa gasolina A nossa querida gasolina Ela tem álcool Ela tem uma mistura de álcool E essa porcentagem máxima Tem que ser de 25% de álcool na gasolina Bacana? E aí como é que o cara sabe Que essa gasolina não está adulterada? Que é o que a gente faz? A gente pega Bota água Na gasolina E aí vamos supor que você botou Você botou 100ml de gasolina E colocou 100ml de água Beleza? Aí você vai agitar Essa proveta Isso aqui é uma proveta Você vai agitar a proveta Beleza? Quando você fizer uma agitação Eu vou até escrever aqui Agitação Quando você agitar A proveta O álcool que está na gasolina Ele vai ser atraído Pela água Pô Sandrão Como é que isso acontece? Aí você vai assistir minha aula bacana De interações intermoleculares Por quê? Porque água E álcool Meu amigo A interação entre eles É ligação de hidrogênio Gasolina e álcool A interação entre elas É dispersão de london Que são mais fracas Que as ligações de hidrogênio Sacou? Mas isso aí É uma aula que você Vai ter que assistir Para entender melhor Bacana? Então o que acontece? Aí como eu sei que a água Vai ter uma atração maior Pela Pela Pelo álcool Agora eu quero só frisar aqui Uma coisa importante Importante que essa água Ela tenha uma certa quantidade De sal Tá? Essa não Por que o sal? Pelo seguinte Também Se eu não me engano Foi questão Enem Água E álcool Se você pegar Se você pegar Deixa eu apagar aqui Se você pegar 100ml de água Com 100ml de álcool Você pegou aqui 100ml desse cara E 100ml desse Quando você for somar os volumes Não vai dar 200ml Eita Sandrão Agora viajei Olha Olha só Por que não vai dar? Porque a interação Entre a água e álcool É a ligação de hidrogênio É uma interação Tão forte Tão forte Que o volume Da água E do álcool Vão diminuir Por que? Você vai lá na minha aula E assiste o assunto De porosidade Certo? A água As matérias Têm poros Beleza? Então o álcool Ele é Ele Como se Ele entrasse Nos poros Da água E aí você Diminui o volume Com você Botando o sal O sal Já ocupou Esses poros Assista a aula De introdução A química Propriedades Específicas Da matéria Bacana? Beleza Aí o que é que vai acontecer? Pronto Aí Eu vou pausar Eu vou pausar o vídeo De novo Para você ter uma ideia Aqui Pronto Voltei aqui Para fazer o desenho Aí vamos supor Que depois Dessa linda Agitação Você tenha Agora E por se agitar Você tem agora 75 ml De gasolina E 125 ml De água Lembrando que eu tinha botado aqui Lembra aqui 100 ml De gasolina E 100 ml De água A sombra 200 Beleza? Aí você fala Sandrão O que é esses Se você tinha 100 O que é esses 25 a mais Esses 25 ml Aqui O que é que é isso? É justamente Esses 25 ml É justamente quem? O álcool Certo? Porque o álcool Tem uma atração maior Pela água E agora você já sabe Por que tem uma atração maior? Porque a interação Entre água e álcool É a ligação de hidrogênio E Gasolina e álcool É forças de dispersão De londo Então na verdade Se em 100 ml De gasolina Aumentou o volume de água Em 25 ml Se eu fizer logo pra 100 Pra ficar mais fácil Então tá certo Essa gasolina Não está adulterada Porque De 100 ml Eu tinha 25 ml De Álcool Bacana? Então isso aí É Um Um aprofundamento Que eu estou fazendo pra você De extração De líquido de líquido Mas nós temos mais Dois tipos de extração Que é o que eu vou falar Pra você aqui agora Bacana? Vou pausar o vídeo Pra não ficar muito grande Pra já Nessa parte aqui Desenhar pra você Algumas coisas Pra gente Pra gente aprender mais Bacana? Voltamos agora Pra falar De dois tipos de extração A extração Por solvente No sólido Vamos falar de sólido Vamos extrair Extração No solvente E a extração Por arrasto de vapor Que já caiu no Enem Então O que é A extração Sandrão Anota aí A extração Por solvente Nós vamos fazer a extração Aqui Agora De sólido e líquido Bacana? Então é o seguinte Quando é que ela ocorre? Ela ocorre Ela ocorre quando Você quer Fazer a separação Das substâncias De um material Por dissolução Em um solvente Por exemplo Deixa eu fazer um exemplo Pra gente aqui Você quer ver um exemplo? Você faz em casa Café Café Mas café não é filtração? Sim Café é filtração Mas se você observar O café Tem vários compostos Ele tem várias substâncias E aquela substância Que você quer do café Ela justamente Se dissolve Em água quente Certo? Os outros componentes Do café Não se dissolve Na água quente Então na verdade O café Também é uma extração Por solvente Outro exemplo O chá O chá Ele é Uma extração Por solvente Beleza? Por que Sandrão? Porque no chá Você vai extrair O componente Que se dissolve Em água quente Por isso que eu disse Quando é que ocorre Uma extração Por solvente? Quando ocorre A separação Das substâncias De um material Por dissolução Em um solvente Beleza? Você também faz Muito isso aqui Sabe onde? Extração De solventes Orgânicos Eita que agora ficou feio Solventes Orgânicos Certo? Uma observação Observação do Sandrão Para você agora Essa Essa extração Para solvente Ela geralmente Ela é feita Ela é feita Pelo aparelho Que a gente chama Aparelho de Soxlete Soxlete Nome bonito Soxlete 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 Foi o inventor Do aparelho Que é um aparelho Que extrai Ele extrai Líquidos No estado sólido Oi Sandrão Líquido No estado sólido? É Se você observar No café O componente Que eu quero Ele está sólido Mas quando eu coloco A água quente Ele Se dissolve Então Fica Como se fosse um líquido No estado sólido E tem uma coisa Também interessante Que você vai anotar Aí agora também Sobre o aparelho De Soxlete Que a função Do aparelho De Soxlete Na verdade é Ele vai separar Uma substância Que é no caso Do café E do chá Ele vai separar Uma substância Que tem uma pequena Solubilidade Determinada Solvente Certo? E o conjunto De impurezas Não são solúveis Nesse solvente Por exemplo No caso do chá Você vai extrair Só aquela substância Do chá Com água quente Quer dizer que Aquelas outras impurezas Que tem o chá Ela não se dissolve Na água quente Bacana? Certo? Então está aí Um exemplo De separação De misturas Por extração De solvente De sólido Em líquido Bacana? Agora vamos falar De extração Por arraste Que foi Já caiu No Enem E muita gente Errou Então o que é extração Por arraste De vapor Ou destilação Por arraste De vapor É o seguinte Esse tipo de extração Ele utiliza O vapor De água Eu vou escrevendo Aqui pra gente O vapor De água Para volatilizar Volatilizar Substâncias Presentes Em uma planta Por exemplo Um exemplo Que você pode usar É você Planta Você volatilizar A planta É a forma Com que Esse E você Você consegue É a forma Com que você consegue Extrair Dessa planta O que a gente Chama De Óleos Essenciais Óleos Essenciais Essenciais Meus amados Deixa eu aumentar aqui Essenciais Óleos Essenciais São justamente Vem de que? De essência Né? Então vem aqui De Essência Beleza? E você vai lembrar Daquela questão Do Enem Que eu vou fazer Aqui Que você está Numa sauna Você vai lembrar Dela Você está Numa sauna E aí O vapor De água Passa E leva O aroma De eucalipto Se eu não me engano Nós vamos fazer A questão aqui Tá certo? Então Esses Óleos Essenciais Essas Essência Né? Na verdade É um líquido Obtido A partir Da planta Então Ele é um líquido Obtido A partir Da planta Certo? E Os outros produtos Eles são o que? Eles são Imissíveis Em água Imissíveis Em água Esses óleos Essenciais São imissíveis Em água Ou seja Não se mistura Com a água Então o vapor Vem E arranca ele E você sente Aquele aroma Gostoso Beleza? Sandrão Esses óleos Essenciais Podem ser Aplicados Aonde? Então Vou fazer Uns exemplos Para você Aqui Por exemplo Você pode Usar na medicina Certo? Eita Que agora Eu me superei Para escrever Viu? Você pode Na medicina Você pode Também Extrair Dos perfumes Né? Dos perfumes Produtos de limpeza Bacana? Certo? E E uma observação Do Sandrão Aqui Como é que a gente faz Para extrair Esses carinhas Aí Sandrão Existe um aparelhinho Né? Que você vai ferver E vai ver o vapor Né? Parecido com a sal E aí Ele é chamado De Aparelho De Clever Se escreve assim Clever Clever já Certo? Então tá aí Você não erra mais nunca Depois dessa Dessa aula de Sandrão Então nós temos aqui Tipos de extração Tipos de extração Extração líquido-líquido Que é o que a gente faz Por exemplo Para saber O TO de gasolina De álcool na gasolina Extração Por solvente Quando você bota Sólido-líquido Você bota um líquido Para extrair Aquele líquido Que está lá Na fase sólida Né? Para dissolver O O componente Que você quer Geralmente é usado Um solvente Quente Né? E temos a extração Por arraste Né? De vapor Que o vapor Arrasta os óleos Essenciais Né? E isso é o que a gente usa Para extrair De uma planta Os seus óleos Essenciais Os aromas E etc E tal Bacana? Espero que tenham gostado Desse aprofundamento Fica aqui E vamos Continuar nossa aula Bacana? Tchau